O que é o Método Relâmpago? Eu já fazia parte de um grupo de estudos de um outro professor. Aí eu tinha umas dúvidas, eu recorrei lá na internet e num vídeo o professor Doni me tirou as dúvidas. E eu achei interessante e assisti um outro vídeo dele, onde ele falava de tonalidades, onde ele falava de cadência. E lá atrás, lá quando eu era um menino, eu aprendi um pouco de violão. Eu me lembro muito bem, eu era pequeno, mas eu me lembro muito bem, né? O professor insistia numa coisa, ele insistia naquilo e eu não entendia o porquê que ele insistia naquilo, mas ele insistia naquilo. E o Doni veio e falou aquilo, exatamente aquilo que o outro professor falava, que eu precisava saber isso aí pra tocar. Se eu não aprendesse aquilo que ele falava, eu não ia tocar. E o Doni falou exatamente a mesma coisa. Só que ele falou na tonalidade a primeira, a quinta e a terceira. E o professor falava a primeira, a segunda e a terceira, né? E o Doni falou exatamente isso. É a mesma coisa que primeira, a segunda e a terceira. E isso eu nunca ouvi ninguém falar. E isso ficou na minha cabeça desde pequeno e depois nunca mais ouvi ninguém falar. Em primeira, segunda e terceira. Então eu aprendi lá que a primeira é de dó, a segunda é de dó e a terceira é de dó, né? E isso eu nunca mais ouvi. E quando o Doni falou isso, eu falei que tá aí, o cara manja mesmo do assunto, que ele fez a comparação. E dali me clareou um monte de coisas. E aí eu acabei falando, vou ter que assistir esse cara aí, entrar no curso dele e ver tudo o que ele faz. E olha, não me arrependo em nada. Nada, nada, nada. O cara tem uma facilidade, um dom, uma tranquilidade de expor as coisas. E facilita muitas coisas, muito inteligente, muito pontual, muito na moda do que tá acontecendo. Isso é maravilhoso. Dentro desses três meses e meio que eu tô dentro da plataforma como aluno do professor Michael Doni, eu venho evoluindo bastante. Antes eu era um cara meio rancoroso, andava meio nervoso. Agora mudou, né? Porque junto com o Michael Doni veio a música da minha vida. E as coisas mudam, de verdade, né? Hoje tô mais aí feliz. Dentro da plataforma, o método de estudo é muito simples, né? De entender. Não sabia nada. Tocava uma musiquinha e outra dali, olhando o círculo, acompanhando a pastinha. Hoje tô aí, graças a Deus, né? Me libertando das cifras e fazendo meus solos, né? A evolução é um relâmpago, né? Coisa que eu até mesmo assustei. Porque achava que fazer solo, arranjo musical, alguma coisa assim, era só pra aqueles artistas extraordinários, que nascia com dom. Também achava que eu não tinha dom. Mas, estudando aí e me dedicando, eu tô cada dia mais me evoluindo aí. Show de bola! Estamos ao vivo! Pra mais uma live super, mega especial aqui, com os nossos convidados. Pratas da Casa. Pra quem não sabe o que é Pratas da Casa, são alunos da plataforma Relâmpago, que tiveram grandes resultados. E eu tô aqui com o Wagner, a Iris, tô aqui com o Marcos Vinícius, essa galera que eu já vou chamar, já, já. Quero agradecer a vocês, todos que estão aqui, nos assistindo, acompanhando essa jornada. Meu Deus, essa jornada que tá pegando fogo. Um dos eventos que a gente, aliás, o maior evento que a gente tem vivido, né? Eu, com a minha equipe, desde o ano passado, a gente vem crescendo, se transformou em plataforma, e a plataforma cresceu, e cresceu mais 4 mil alunos. E essa jornada de 3 anos e 3 meses é uma estrutura, uma plataforma cheia de ferramentas. Bom, eles vão contar histórias aqui, vocês vão se conectar. Eles vão contar histórias, desde lá de quando começou do zero. Todo mundo começa do zero. Todo mundo. E até grandes artistas, que a gente gosta muito, começam do zero. e eles vão ter histórias interessantes aqui, que tenho certeza, como eu, vou aprender com eles, vocês também, porque sempre uma história tem alguma... uma... uma pedra no caminho, tem um buraco, tem uma parede, tem alguma coisa que faz você querer desistir. E na nossa vida, isso acontece o tempo todo. E na música, quem tem sonho de chegar lá, nossa, é o que mais acontece. O que mais acontece é você pegar caminhos errados na música, principalmente na música. Por que principalmente na música? porque a música é arte. E tudo que envolve arte, as pessoas podem se enganar muito, se enganar muito e tomar caminhos e rumos errados. E esses rumos... Deixa eu desviar aqui até o meu celular, o maluco... Olha que doido. Inclusive, pegar caminhos que podem fazer você, em vez de evoluir, caminhar ao contrário. Já aconteceu com muita gente de desistir, comprar o instrumento, guardar em cima do guarda-roupa, colocar no canal LX, enfim. São histórias que a gente aprende. O ser humano aprende com o quê? Com história. E... essa não é uma simples entrevista, é um bate-papo que eles vão contar. E o tempo todo eu vou estar... Até que falei para eles aqui. Eu vou entrar no meio interrompendo assim que surgir uma sacada e eu vou aproveitar o gancho, vou pegar... Vocês anotem e aproveito a sacada, já ensino alguma coisa que tiver ao meu alcance, que for algo que tenha a conexão com o assunto. E vamos misturar isso aqui como uma entrevista e entender o processo de aprendizagem como eles chegaram até aqui. Outra coisa também que depois a gente... Eles vão tocar. Vamos mostrar aí um... Tirar um som no violão. Marcos Vinicius, não sei se é na guitarra, se é no violão. O Wagner, já vi que ele está com o violão na mão. O Wagner tem muitas histórias, Marcos Vinicius também muitas histórias e a gente vai poder perguntar para eles também, pô. Vocês também vão poder fazer perguntas para o Wagner e para o Marcos Vinicius. Boa noite! A galera fazendo... Dando boa noite aí para vocês. Tá? Olha que show! Eu já vou... Vou dar um boa noite para o Wagner. Wagner, boa noite! você fala de São Paulo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Já deixe, já. Tudo bem, Doni. Obrigado. Você me... Eu vou ter que só que agradecer porque o que nós estamos fazendo aqui tinha que fazer todo dia com você. Todo dia tinha que falar em algum microfone. Segue esse cara! Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E tomara que vocês gostem do que vai acontecer aí. Opa! E vai rolar, vai rolar um som gostoso aí. Tá com o violão. Vamos tentar, vamos tentar. É, o violão tá afinado já. No jeito aí. Marcos Vinicius, boa noite. Mineirinho, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a vocês aí, a toda a equipe, a você, Doni. Boa noite pra todos. Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal que tá aí do outro lado. E já vão pegando o violão aí pra tocar todo mundo junto aí. Hoje vai ser uma orquestra, hein? Ó, ele já quer tocar junto com vocês. Então, a Jane é parceira dela. Ela já tá lá no Rio de Janeiro. Quando é assim, ela já tá afinando o violão porque ela gosta de tocar com o Marcos Vinicius. Esse pessoal da plataforma, eles têm uma comunidade incrível. Então, eles se conectam. Eles têm uma amizade incrível, compõem juntos. Tem muita coisa boa que eles fazem juntos. sóio. Ah, olha aí, ó. Olha lá. Ela não perde. Marcella. Boa noite, Marcella. Marcella. Olha só. Ó, o Wagner Aires. Marcella Aires. São parentes, Wagner? Então, quando eu entrei na plataforma Eu acho que eu entrei meio junto com a Marcela Eu não sei muito bem Mas a Iris é um sobrenome Meio que diferenciado É um sobrenome em português Eu tenho todas as raízes Do meu sobrenome E uma coincidência Eu estive vendo a live que vocês fizeram com a Marcela E a Marcela Ela é de Peruíbe E meus pais Na aposentadoria do meu pai Foram morar em Peruíbe Que tinha casa lá Mas eu não sei se sou parente Vou trocar uma ideia Se somos parentes Depois vocês trocam informações Vai saber É verdade Muito bem Bom Toledo Toledo Esse é gente boa demais Meu Deus Professor Obrigado Iracildes Iracildes Você também é show de bola Iracildes Muito Olha lá Gustavo dos Santos Também que fez O Prata da Casa Fala Gustavo Obrigado Gustavo Todos nós somos feras De menos o Doni É Estamos aí Estamos juntos É o que eu falo sempre O que eu falo sempre O mais fraquinho é o Doni O resto é tudo fera O Doni é o mais fraquinho Eu faço e vai dar aula Nunca vi um trem desse É Como é que pode Por isso que eu falei Que eu vou ficar antenado Em vocês Vocês são Vocês são lisos Mas vamos que vamos Eu vou começar Já Já batendo um papo Já Eu Eu sempre Vou pelo mosaico Eu não sei como que tá aparecendo Pra vocês aqui Mas do meu lado Olha assim Quando faço esquerdo Vai pra um lado É um espelho É um espelho ao contrário O Wagner Vou começar com o Wagner Aqui Tá Wagner Como que começou A tua vida O teu contato Essa paixão Pelo teu violão Conta pra gente aí Então Doni A minha história Não é muito Não é muito bacana Né Porque Foi um sofrimento É Eu tinha uma mãe Que gostava muito de música E cantava muito também E quando eu tinha Eu não me lembro Se era oito Se era sete Se era seis anos Eu sei que eu era Moleque de tudo E ela vai Me compra um violão E me dá o violão E arruma um professor Pra me ensinar E esse negócio de violão É um 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 caso a parte Você vai conversar Com esse negócio de violão No caso a parte Porque eu escuto muita gente Não Não tem problema Vai tocando aí Nesse Depois você vai Já vi muita gente Desistir de tocar Por causa do violão Mas vamos lá Aí me deu um violão E esse violão Era de corda de aço E eu Fiquei lá no violão E tinha um professor Ele também era um cara Assim bem de idade E ele ficava Me apertando os dedos E aquele me machucava E eu desisti Eu falei Mãe eu não quero saber disso Ela falou Não mas você tem que estudar Eu falei Não quero saber disso Mas você tem que estudar Eu falei O cara me machuca o dedo Ela foi lá Pra tentar acertar E acabou brigando Com o senhor E ele não veio mais E ficou Assim E esse violão Ficou lá E eu nem sei Que fim tomou esse violão Quando eu tinha uns Onze anos Eu acabei comprando Um violão Doze E comecei Comprar aquelas revistinhas Que tinha de música E tal E aí fui mexendo Sozinho Fui Tocando Lá Eu ia fazendo E tal E no fim Foi 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 E como você sempre fala Que violão é Ter que mexer todo dia Quando você tem tempo Eu mexia todo dia Que eu tinha tempo E aí acabei Que aprendi algumas coisas No violão Mas eu Não entendia nada Do que eu fazia Eu só tocava E isso aconteceu Até pouco tempo atrás É isso Ô Wagner Você falou de uma coisa Do professor Dos professores antigos Bem lá atrás Eu não sei se isso existe ainda hoje Eu não sei Mas É Uma época Que eu também Era Deindo ao fim O professor pegava o dedo da gente Com a mão dele E puxava E levava lá E aí pegava o outro dedo assim E vem fazendo assim Tem que pôr aqui E esse aqui Você tem que pôr aqui Aí você ficava Todo torto assim Parecia que ia arrebentar Quebrar todos os dedos E o pior Quando você colocava Assim Que você encaixava Alguma coisa Do jeito que ele falava Tanto puxar Ele vinha E apertava o dedo Você imagina Um cara com 7 8 anos de idade E aquela corda Aquele mi de aço Sabe aquele mi de aço Aí Da Sei lá Eu que marco Aí apertava o dedo lá Que não cortava o dedo E corda alta Coisa de maluco É coisa de maluco E assim Isso foi o que aconteceu Mas independente de qualquer coisa Eu aprendi o que é pão com ele E aprendi a primeira, a segunda Primeira, a segunda e terceira de dó Eu aprendi isso com ele Quem que é pão Primeira, a segunda e a terceira Na época Com certeza Na época E o Marcos Vinicius Seu contato com o instrumento Como é que começou Quando foi assim Que você olhou para o instrumento Não o primeiro contato Quando você olhou para o instrumento Você falou assim Eu vou tocar estranho aí Teve esse pensamento Eu pensei desde Enquanto eu ouvi o violão Porque Aqui em casa O meu pai tocava Que Deus o tenha hoje Você já viu que eu falei Trem Porque Lá em Não Porque aqui Tudo é trem Tudo é trem Tudo é trem Aqui Não tem metrô não É tudo trem Aí rapaz Dizem Dizem que tinha Um casal Com a família Na estação Do trem Com as coisas todas Malas Esperando O trem chegar Não sei se eu vou lembrar Uma piada Eu sou horrível Uma piada Aí falou assim O trem Vinha apontando De lá para cá Falou assim Ô mulher Cata os trem Que a coisa Vem rindo lá A coisa Vem vindo lá Era o trem Cata os trem Que a coisa Vem vindo lá Mas pode continuar Mas não era o trem Que estava vindo Era a coisa Que estava vindo Tudo era trem Menos o trem Menos o trem Que é trem Era a coisa Não é catação Aqui é assim mesmo Você está trabalhando Ô bicho Pega esse trem aí Para mim Que trem Esse trem aí Minha mãe é mineira Minha mãe é mineira Eu conto piada Então Eu sei essas paradas aí Mas pode continuar É Vocês vão acostumando aí Que vai sair um cara de trem aqui Aí rapaz Meu pai tocava violão E sempre De molequinho Novinho mesmo Eu sempre gostei Gostava do som Aquele trem todo Mas nunca fui muito interessado Em querer aprender A tocar violão não Mas eu sempre achei bonito Tinha outras A gente quando é criança A gente tem outras coisas A gente quer brincar A gente não quer Entendi Aí Com meus 20 21 anos de idade Eu sofri um acidente de moto Aí eu fiquei 11 meses sem andar 11 meses 11 meses Acamado Na cama Na cama Foi brincadeira não Foi brincadeira não O trem passou em cima de mim Foi quando isso? Foi Estou com 43 anos hoje Estou com 43 anos hoje Eu tinha 21 anos 22 anos atrás Nossa Eu também 22 anos atrás Aí nesse intervalo Rapaz Aí eu fiquei internado Um tempo no hospital No hospital mesmo Na hora que meu irmão Estava lá comigo Eu pedi para ele Eu vi Passa na loja de som Compra um violão para mim Que violão? Não sei Um violão lá Que trem lá Com as cordas lá Olha o trem Eu vou aprender a trocar Eu vou aprender a tocar Que trem agora Aí foi lá Comprou Fui para casa E tive tempo Aí meu pai ajudava a afinar Dava Ensinou a fazer uns acordezinhos ali E meu pai tocava com 3 acordes 450 milhões de músicas Mudava Mudava não Exatamente Exatamente Eu fiquei impressionado Com aquilo Que ele conseguia tocar Olha o Wagner Olha o Wagner Libera o Wagner Só tira Só clicar Pode falar Viu Marcos Vinicius Esses 3 acordes Pode perguntar para o seu pai Era a primeira A segunda E a terceira É Primeira E quem falou Que eu sacava esse trem Não sacava não Ficava ali tentando 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 Aí fiquei ali Mais ou menos Até meus 25 anos Fiquei uns 4, 5 anos Tentando tocar violão Só aquelas mesmas musiquinhas Três musiquinhas Olhando ali o papel Ali a cifra Uma montanha assim Daquelas revistinhas de banco Que vinha tudo cifradinho Tudo errado Aí eu fui Falei Ah vou desistir Nasci para estranhão Vou largar Aí Larguei o violão Coloquei na parede Lá no canto Lá em cima Do lado da roupa Encostado lá E não olhei mais não De vez em quando Eu ia lá E pegava o violão Meu pai tocava mais que eu Pegava meu violão E tocava mais que eu Aí fui inventar Mexer com tal De motocross De novo De novo É Aí foi mexer com o moto De novo Aí eu Beleza Adivinha Adivinha Caiu Pô Outro capote Nossa senhora Aí eu falei Agora já não dá mais né Já estou com 40 anos Agora chega né Já passou a idade já Vou largar esse trem De violão De motocross De motocross de novo Eu vou pegar violão Vou estudar violão Aí nesses intervalos aí De Vou estudar Estudar violão E sempre tentando ali Mesma coisa Com aquelas revistinhas De 20 anos atrás E falei puxa vida Puxa vida Não consigo tocar E aí nesse tempo Já o meu interesse Já era de tocar mesmo De aprender a tocar Pegar o violão E tocar mesmo E começava a ver Uns amigos que tocavam E sempre observando Eles tocavam Que eu tenho Uma certa facilidade Sabe Graças a Deus Eu tenho essa facilidade De olhar e E fazer Sabe Eu tenho Sou um pouco autodidacto Com essas coisas Entendi Aí foi que eu falei Agora vou olhar Aqui uns cursos Aqui de internet Aqui na internet E vou procurar Nossa Bicho Aquilo me dava agonia Foi da hora Vou dar um exemplo aqui O cara ia falar lá Porque eu sempre fui Aqui cara Não Eu vou tocar Eu vou fazer Sodo de guitarra Vou ser igual Um Axl Rose Na vida Meu negócio Aí eu falava Sodes Aprenda a fazer Sodes lá Os trens Treino a internet Lá Bicho Todos que eu vinha Cada um falava Uma cor Um trem Diferente A internet Tem esse problema De Overdose De informação Você vê Vê Aí você não sabe Quem que tá Quem que tá Falando o que Pra onde você vai Aí Informação invertida Muita informação Outro fala outra coisa E aquilo vai Embananando sua cabeça Até eu achar Eu vou aproveitar Eu vou fazer uma pergunta Pro Wagner Mas eu vou aproveitar Esse pulo teu aí Que você Você falou que Até que você comenta Que Porque Eu Vi que você Quando entrou Na plataforma Logo de cara Assim No comecinho Você tava Querendo fazer Muita coisa Querendo tocar Solar Fazer acordes E Percebi Percebi Não só eu percebi Mas seus companheiros Também perceberam Que O teu avanço Foi Rápido Demais Essa É Foi a percepção Não só minha Dos teus companheiros Tua mesmo E da nossa equipe Que Que até Até Comenta Que a gente A proposta É três anos Em três meses Qual que foi Pra você Pra você A tua evolução De tudo Que você Veio lá Do primeira Segunda E terceira Daquela Dos beliscos De internet Overdose De informação Bate cabeça Volta pra cá Você Você mesmo Tá reportando Que Falou Pô Vou dar Um voto De confiança Aí Pra essa Pro Marco Dori Pra A plataforma Que que foi Pra você Quanto tempo De transformação E o que que foi Essa transformação Pra você Na verdade O tempo De transformação É surpreendente Pra mim Foi surpreendente Um mês e meio Eu peguei a sacada Toda O que que foi De sacada Eu sei Que a pergunta É muito Abrangente Mas É que Eu tô falando Isso aí O pessoal Tá assistindo Mas é Engraçado Parece exagero Mas não é De repente O Marcos Vinícius Aparece Tocando Fazendo um monte De música Solando Fazendo frase Ajudando os companheiros O carinha Que começou Assim Do nada De repente Ele foi evoluindo rápido Foi evoluindo rápido E começou Até Comprou outro instrumento Alguma coisa assim Eu queria que você Eu queria que você desenhasse Essa história Que eu sei Até também Mas Assim Eu não sei detalhes Da história Eu gostaria que você Contasse esses detalhes Na verdade Na verdade Mesmo Eu me interessei Pelo Pelo método relâmpago Por causa De um simples vídeo Que eu assisti No Youtube Que foi Quantos acordes Em 25 minutos Que eu não lembro 75 Que no mais Dá mais de 100 Na verdade Mas foram 68 78 78 né 68 68 68 Foram 68 Acordes Em 25 minutos Cravados Isso mesmo Só que na verdade Dá mais do que 68 Ah E puxar panona Pra décima terceira E vai embora Aí que eu Me interessei Por causa Que eu tocava O violãozinho Ali na primeira Regiãozinha Ali Do Ré Me faço O Lassi Aquele café Com leite Ali só E falei Ah não Não é possível Eu faço 15 acordes Que eu acho Muito O cara vai fazer 68 Em 25 minutos Vou até ver Quer ver O que esse filhão Vai fazer Aí Quebrei a cara Falei O cara fez mesmo Puta merda Agora Ele ganhou Aqui minha confiança E comecei A assistir uns vídeos Os vídeos Até Entrar no curso Do Método Relâmpago Aí adquiri o curso Nossa Feliz Na hora que eu vi A plataforma Assim que eu recebi A plataforma Nossa Eu tava Virei Uma criança De novo E tava me sentindo Entrando no parque De diversão Falei Aqui que eu vou É agora É agora Que eu vou tocar violão É hoje Depois Com as aulas Que tem Que as aulas São gravadas Tudo bonitinho Vendo a plataforma Foi assistir Nas aulas Cara Totem Caged Escala Escala Pentatônica Não vou falar O desenho Não Tô falando Os cinco Desenhos Da pentatônica As outras Escalas Aquela que eu chamo De remédio Mixolídio Várias escalas Aqui ó É o que eu Eu vou falar De verdade Um mês E meio Eu já tinha Essa sacada Toda e já aplicava No meu violão E outra Eu até hoje Não comprei um caderno E não fiz uma anotação Campo harmônico Então Olha o meu caderno De anotação Meu caderno É isso aqui ó O braço do violão A minha importação Tá aqui E aqui que eu aplico Porque aqui ó O que eu aprendi O que tá na cabeça Ninguém vai me tirar isso não Porque a gente aprende E vai ficar pra sempre Agora no papel Pode acontecer um problema aí Você pode perder Pode pegar fogo Pode molhar Show de bola Essa é uma dica Que eu dou Gente Tenta guardar Na cabeça Pega a sacada Assiste lá O que o professor Tá falando Na hora das lives Lá Não preocupa Com o trem De PDE Presta atenção Presta atenção No que o cara Tá falando Porque lá na frente Você vai falar assim ó Lá na frente Na hora que você estiver Tocando seu violão A ficha caiu Acabou É a conta da ficha cair Caiu ou acabou Pra mim Foi rápido Mas Pra gente Pode demorar Pra as outras pessoas Dois meses Três meses Eu percebi Eu percebi a tua conexão Tá te cortando Eu percebi Que é O que eu falo sempre Nas lives É aquilo A ideia Até falei na outra Na É pôr bola em campo Pôr bola em campo Pular na água Jogar o chapéu Do outro lado Do muro É fazer acontecer Então o que o Marcos Vinicius O Marcos Vinicius fez Ele foi lá E jogou o campeonato Ele não ficou treinando Correndo em volta Dos cones Ele foi lá Pô cara Eu vou fazer essa parada Aqui E foi atrás E foi atrás E fez acontecer Eu tô falando isso Não tô falando Porque ele tá na minha frente Não Porque os colegas Deles Os colegas Daqui a pouco Que a galera Vai falar Marcos Vinicius Uma frase Tua muito interessante Folha de papel Não sai som O cara Também é poeta Pô Então o Marcos Vinicius Ele O Wagner Tem um enorme respeito Também Dentro da plataforma Vou entrar falando Do Wagner agora Mas eu quis aproveitar O gancho Pra falar do Marcos Vinicius Porque também Ele é uma pessoa Que Na nossa proposta Do 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 Da plataforma É três anos E três meses O cara foi lá E fez Três anos E um mês e meio Tá de parabéns Cara Muito feliz Isso aí Pra mim É um marco Pra mim Um marco Que tá Aqui dentro Fico muito feliz Por isso Parabéns Eu vou Eu agradeço Isso tudo aí É graças a você A sua mentoria Seu ensinamento Se não fosse Eu não tinha Não, mas Se não tiver Os 50% Teu Não As coisas Não acontecem O problema É que você Entrou com 100% Eu dei meus 300 Daqui a pouco A gente vai bater o papo Porque eu sei Que tem mais coisa nova Que você tá fazendo Tem projeto E agora Quero falar Do Wagner O Wagner Também participa Além da plataforma Ele também tá Na mentoria E o Wagner Tem uma voz Assim Não é que ele tá Na minha frente Não Ele já é Uma pessoa Experiente Musical Um ouvido Afiado Toca Toca um violão Gostoso Tem uma musicalidade Boa E eu queria Perguntar Pro Wagner Wagner Como foi que você Me conheceu Como que você Me encontrou Como que você Chegou até aqui E qual foi o motivo De você Ter Pela sua Musicalidade Lá Desde Desde quando O professor Pegava teu dedo E queria quebrar Como que um foi Que você Chegou até aqui Que acredito Tem muita gente Que passou por isso Também E eu passei Também Mas Tamo junto Fique a vontade Pode contar A tua história Então Tony Com certeza Muita gente Passou por isso Eu diria pra você Que mais do que a gente Imagina O que acontece Depois desse fato Do professor Querer quebrar Meus dedos E cortar meus dedos Eu Parei com o violão Ficou lá encostado No violão Quando eu fiz Uns 12 13 anos Eu mesmo Comprei um violão E comecei a tocar E por incrível Que pareça Eu toquei em conjunto Se você quer saber Nós montamos Um conjunto E Fomos tocar E saí E fizemos o baile Nós é musado mesmo Coisa de maluco Mas sem saber nada Nada Absolutamente nada Eu pegava as notas Eu sabia Mais ou menos As notas Mas eu queria entender Isso Eu não conseguia entender E por incrível Que pareça As minhas andanças No violão Era assim Depois que eu virei Tive muito trabalho Tal Muito trabalho Trabalho Então eu escutava Uma música Eu chegava em casa Passava a mão No violão Que estava lá Em cima do armário 30 anos parado E queria tocar a música Corda velha Violão tudo arrebentado Como é que vai tocar? Não vai tocar Não adianta É utopia Aí comprava lá Pode falar Faca cega Faca cega E tal E o que eu fazia? Ia lá Comprava uma corda Trocava a corda Então por exemplo Eu afino violão Sem instrumento Sem o elétricozinho Desde que eu tinha 15 anos de idade Eu aprendi a afinar O meu aprendizado Começou da corda mais grossa Para a corda mais fina Do milarré Só o semi E o aprendizado Ao contrário Olha as loucuras Isso tudo É problema Porque isso vai bagunçando A sua cabeça Bom Conclusão Quando Deu a pandemia Presta atenção Quando deu a pandemia Eu estava em casa Não estava fazendo nada E aí Falei Vou tocar violão Estava fazendo nada Aí Entrei no curso de violão Fiquei nesse curso de violão Aí Setinha para baixo Setinha para cima Vamos tocar essa música E tal E fui Fui indo Estava indo E por eu ter entrado Nesse curso de violão Começou a me aparecer Coisas de violão Na internet De repente Pintou você lá E Ah Não sei o que Eu fui lá E vi você Numa live Que você falou Lá que ia fazer E eu fui lá Assistir essa live E Comecei a ver E tal E você falou coisas Para mim Que eram importantes Que era aquele Primeira, segunda e terceira Explicando o que era aquilo E eu vi aquilo Aquilo me abriu o mundo Eu falei Nossa É o cara Esse cara é o cara Que eu preciso Porque eu estava No outro curso E não entendia ainda Eu continuava Não entendendo nada Estava tocando mais música Mais batido Mas não estava entendendo nada Conclusão A música É um negócio Tão simples Mas tão simples Mas tão simples E Só que tem um detalhe Na música Ou Naquilo que a gente chama De Notas musicais Que Deram uma confundida Nos anos de 1800 Eu não sei se é essa data Mas deram uma confundida Porque O que é a música? A, B, C, D, E, F E, G Sete notas musicais Aquilo que você aprendia Da escola Sete notas musicais A, B, C, D, E, G Bom Só que quando Alguém mudou Essa temática E trouxe Para Para o mundo Isso aí Ele trouxe da seguinte forma Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si Quando ele trouxe Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si O A, B Ficou por último E aí Isso confundia A minha cabeça Como Como se fosse E isso ninguém me explicava Não conseguia me explicar Aí Você conseguiu Em duas palavras Me mostrar isso E o meu campo Abriu assim Terrivelmente Aí você falou Olha Existe uma cadência Existe um campo harmônico Aí eu comecei Eu falei Pô Eu vou entrar nesse curso E entrei de cabeça E aí eu comecei A entrar na plataforma E eu fiquei Mais ou menos Que nem o Marco Vinícius Falei Nossa, isso aqui Por onde eu começo Tem até como Arruma violão Peraí Como Eu falei Meu Deus Isso aqui Eu já tenho alguma idade Eu falei Pô, isso aqui Para mim E eu Sem fazer nada Eu ficava enterrado O dia inteiro Naquilo E eu fui engolindo A plataforma Até que eu falei Opa, vou parar Porque eu estou Passando dos limites E treinando Duas, três horas E hoje eu entendo Perfeitamente Tudo que existe Por que existe Qual é o motivo De existir Isso me abriu Me ajudou muito Na música Então hoje Se eu pegar E escutar uma música Por exemplo Eu consigo definir O que está tocando Naquele momento Eu tenho um estilo Que eu gosto De música Eu gosto de músicas Antigas E gosto De sertanejo Que ainda fala Um pouco a minha língua E isso Isso Eu toquei Bossa Nova Lá atrás Mas eu entendi De Bossa Nova E eu tocava Mas tocava Como que você tocava? Eu tocava alguma coisa Um velho calção de banho E eu tocava O cara batia no violão E saia Agora não me fala como Então hoje Eu descobri que a música É A, B, C, D, E, F, G Isso é tão simples Como dois e dois São quatro Só que A gente não consegue entender Porque não tinha ninguém Para te falar Ó, isso aqui E parece que Entre os professores Não existe interesse Em falar disso Não existe interesse Em explicar Que a música é A, B, C, D, E A, B, C, D, E, F, G Então você fica Aí você olha assim Tem lá um G Mas o que é esse G? Esse G significa Que nota Então quando você Começa a encaixar Você está bem E eu vim aprender Exatamente tudo aquilo Que eu queria De música Hoje eu consigo Tocar de ouvido Hoje ninguém me pega mais Porque eu ficava Eu ia nos lugares Que tocava Então o cara falava assim Dá um lá menor aí Aí eu falava Dá um lá menor Não sabia nem como é Que fazia um lá menor Para você ter uma ideia Passava vergonha Passava vergonha Olha o que você está falando Interrompendo o que o Wagner Está falando E você vai continuar Nesse ponto aí Você saber O que você está fazendo É a melhor coisa do mundo Tocar Sabendo o que está fazendo Se você toca Dá prazer Dá prazer É outro mundo Por que que eu falo? Porque eu já toquei Sem saber o que eu estava fazendo E hoje eu toco Sabendo o que eu estou fazendo E é outro papo É outro universo O prazer é outro A liberdade A sensação é outra É ou não é? Os dois aqui estão confirmando Isso muda totalmente A tua alegria de tocar Mas pode continuar Então Aí Eu estava fazendo aquele outro curso Eu falei Eu vou comprar esse curso aqui Vou entrar nesse curso Eu vou entrar de cabeça aqui E vou ver o que acontece E peguei e entrei Entrei E pra minha surpresa O teu curso É o mundo da música Porque hoje Eu não toco o violão Hoje eu toco o piano Se eu quiser Acredite em você Se você quiser Hoje se eu pegar um piano E pôr na minha frente Eu toco ele É só eu saber O litar o dó, ré, mi, fá Só lá assim Que eu toco ele Em qualquer música Eu faço o acorde de dó Faço o acorde de sol Faço o acorde do piano E toco Porque hoje eu entendo Que é isso É só isso Só que se você não tiver Um estudo Ou um entendimento E uma progressão Disso Que você faz isso muito bem Desde o começo Porque existe um negócio importante Todo Todo O cara Que quer tocar uma música Ele não quer aprender nada Ele quer tocar a música Então Você precisa Tocar a primeira música Depois que você tocou A primeira música É como se você Tomasse na veia Assim Aquilo entra no teu sangue Você fala Meu Deus Isso aqui é o que eu quero E quanto mais você faz Mais você quer se aprimorar Mais você quer aprender Mais você quer chegar Mais você quer ser afinado Mais você quer Pô Hoje eu to no curso de canto Você tem Acha Acha que o cara Minha idade no curso de canto Por que? Porque eu quero me aprimorar E vou falar pra você uma coisa Eu tô no curso de canto E eu não vou tocar E cantar em lugar nenhum É pra mim É pro meu bem estar Pra mim Tocar aqui em casa Quando eu tô com meus amigos Entendeu? Então eu já tive amigos Que falavam assim Não vai tocar não Diga 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 Você tá certo Aprender nunca é de menos Nunca é de menos É sempre Nunca é de menos Verdade Verdade Aí por exemplo Eu já tenho amigos Que falavam assim pra mim Ah não vai tocar né Hoje eu chego aqui Os caras vêm aqui na minha casa Vai uma palinha aí Falo meu Eu não quero tocar violão agora Eu tô tomando uma cerveja Um uísque Não não Dá só uma palinha aí E a gente Toca aí Toca aí Toca aí Toca aí um pouquinho Mas a música A música Ela é Ela é Apaixonante Tem músicas Que você E quem começa a tocar Começa a entender Começa a ver A música tem coisas Que você chora Quando você escuta Algumas coisas Que você fica Você chora 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 do nada Você fala Pô mas por que eu tô aqui Com lágrimas no olho né Porque a música É a nossa vida Tudo que você Passa na vida A música Sempre tem uma música Que bate Com aquilo que você passou Sempre vai ter É isso Olha O que você falou Vocês dois falaram E é Vocês falaram Em música Vocês só não usaram A palavra arte Não Isso não dá tempo Você não dá tempo Você não dá nem tempo Pra gente falar O tempo todo Vocês falaram em arte Sem falar a palavra arte Exatamente Em sentimento Vocês falaram em expressão E o Wagner falou Eu ouço uma música Eu já sei o que tá acontecendo Exatamente A minha evolução Foi rápida Porque quando você falou Que música é arte Não tem o certo E não tem o errado Que é aí Que eu falei Agora eu posso tudo Agora eu vou pegar O meu violão E tocar na barca Remar isso aí Remando E vamos embora Exatamente Deixa eu só colocar Um lugar Um negócio que o Marcos A gente falou Que é importante Uma das coisas Que você falou Numa live aí Que eu falei Eu vinha praticando A setinha Duas pra baixo Duas pra cima Mais duas pra baixo Mais um Um dia você pegou O violão E falou assim Tem que pegar aqui E arrevertar aqui E começou a tocar Eu falei Meu Deus É isso que eu quero Porque você fica Ali presinho É isso que eu quero Eu quero fazer isso aí E procuro fazer E tento fazer Às vezes consigo Às vezes não Mas tento Ô Wagner Oi Tem que pegar e fazer Rebentar a corda Do violão No outro dia Eu rebento a corda Do violão Uma vez por semana É uma corda nova Mas Marcos Vinícius Tem gente Tem gente Que não troca A corda do violão Tem gente Que não troca A corda do violão Há cinco anos Quatro anos Pega o violão E vai tocar A corda do violão Eu troco Minha corda do violão A cada dois Três meses No máximo Porque eu toco muito E aí o que acontece A corda Você escuta no ouvido Que o violão Não tá bom Você consegue ouvir Que o violão Não tá falando Olha só o comentário Aqui da Maria Cruz Eu toco há mais de 20 anos Eu ouvi falar Em campos harmônios Pentatônica escala Agora Olha Mais de 20 anos Agora E sabe o que que acontece Você falou Wagner Uma coisa Fantástica Que Ó A pessoa não sabe Quando tem que trocar corda Se a corda do violão Tá alta demais Se ela tem que ter expressão Porque ela toca o tempo todo Tô pisando em ovos Não sabe o que tá fazendo E fica 10, 15, 20 anos E sabe qual é o nome disso? Chama-se Síndrome Do impostor Vou repetir Síndrome Do impostor Porque a pessoa Ela é enganada Enganada Talvez 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 o professor Não tenha intenção Porque talvez Ele não sabe O que ele tá falando Talvez ele sabe Mas ele quer a recorrência E quer Enganar mesmo Não sei E talvez A pessoa Ela fica aleatoriamente Buscando coisas Sem rumo Sem É como se ele juntasse 10 quebras-cabeças Em cima de uma mesa Cada um numa cor E tentar unir E não encaixa Aí você fala Pô Eu não tenho dom E não é Isso é tudo falso E qual que é a síndrome Do impostor? É você ter uma pasta Com 100 músicas E tocar todas as músicas Com o mesmo tom Engessado Flechinha pra baixo E pra cima Seguindo aquela Aquela E mudar pra cá Aí você vai na próxima aula Aí o teu professor fala Qual música Que você quer tocar hoje? Ah Vê uma da dupla Fulano de tal lá Vê lá Ah beleza Eu vou lá Aí me emprego Entrega Você pega duas folhinhas Vai contente pra casa Achando que você Aprendeu Então eu aprendi Eu aprendi duas músicas Você não aprendeu Foi nada Você manteve O que você tá fazendo Há 20 anos Mesma coisa Chama-se Síndrome Do impostor Porque essa síndrome Vai te matar Vai te pegar Teu dinheiro Tempo E você vai ficar Por muitos anos Sem saber O que tá fazendo Essa alegria Que que os meninos Têm aqui De saber O que tá fazendo De tocar com prazer Sem pisar em ovos Sentir a música Ou Educar o ouvido E trabalhar Tem sim Não é mágica Nada de mágica Nada de dom Não tem nada 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 Existe um treinamento Que se estuda Conteúdo certo Na ordem certa Essa que é a grande parada Pode continuar Wagner Eu só queria colocar uma coisa E tem uma música Chamada Flor de Lis É uma música Muito famosa Uma música Que foi Tocou-se muito Muita gente conhece Os jovens também conhecem Essa música Essa música tem 23 E três Acordes Então você imagina Uma pessoa Que nunca tocou Mas tem vontade De tocar E eu falo pra pessoa Assim A música é feita De A B C D E F G Ou Lá Si Dó Ré Fá Sol Sol É feita Desses acordes Aí ela pega E fala assim Se são sete Como é que eu tenho Numa música 25 24 acordes Esse cara é maluco Aí você um dia Falou assim Ó Uma décima terceira É um tempero Uma décima Uma nona É um tempero Aí você começa a ver Que tudo na música Que quando você está tocando É o tempero Então se você pegar A flor de lis E colocar ela no grosso O Dó Ré Mi Fá Sol 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 Você vai tocar A música Você vai tocar Exatamente Você falou lá Que as notas musicais São sete Dó Ré Mi Fá Sol 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 Si Exatamente Aí só que como você falou Em alfabeto ABCDFG Eu ponho como número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Também É a mesma coisa Aí depois do Dono Eu aprendi que tem 1 1, 1,5 1,5 1,75 Aí vai Não Mas se você bobear Tem 1,0001 Também Porque Essa é a décima terceira É É o tempero Não tem como né É o tempero Essa foi boa Esse primeiro que o Dono jogou Aqui na cachola Da gente aqui Que E olha Esse cara tem a mão boa Não tem? Tem Eu vou levantar Se ele almoçar Bater o papo Tomar sem queijo Eu levo queijo Não Só assim Se você trouxer esse queijo Daí Você não precisa trazer mais nada Olha Eu compro a carne Eu compro a cerveja O chope Wagner Eu compro o uísque Sei que você gosta de uísque Sim Só esse queijo de Minas aí Agora você se lascou Tá todo mundo de prova Ó Mas tem que ser aquele queijo É quase São Paulo Tem que ser aquele queijo Que vem recheado lá Que lá Uma vez Com goiabada Com qual? Todos Traz todos Mas viu Martos Vinicius Quando Nós vamos bolar um negócio aí Eu não sei nem se o dono consegue Se não consegue Mas vê quem pode Quem não pode aí Pegar um Um fim de ano aí Pegar um fim de semana E ser todo mundo lá pra casa dele Pra gente fazer o churrasco Mas aí cada um leva um pouquinho Depois a gente não precisa gastar tudo Então vamos marcar essa parada aí Eu vou levar um colchonete Você deixa eu dormir Só no estúdio aí Com os instrumentos aí Tá bom Sem mais nada não Nem da carne e uísque não Eu vou ter que alugar Alguns salões Porque Quatro mil alunos Imagina Já pensou, Doni? Você já pensou? Muita gente Olha E vou Vai ter que chamar Todos nós Ah, Marcela Ah, lógico Alugar um estádio Alugar um estádio E sabe o que eu vou fazer? Vou pôr o Lucas na churrasqueira Puta vida Ele não vai dar conta O Lucas caiu amanhã na churrasqueira Falando em tempero Eu vou aproveitar Deixa Sim Na sexta-feira Na sexta-feira Aí o Wagner Fez uma analogia Fantástica O que? É possível Uma música que tenha Tantos acordes Ser tocada de uma maneira Sem todas as extensões Vamos quebrar tudo Opa, tô nessa A galera Randoval É possível tocar essa música Sem esses temperos Essas O que acontece Com o Tijavan O Tom Jobim E o Chorim Bossa Nova Alcione É que esses temperos São tão fortes E tão presentes E são Mais que um Que ficam muito característicos Então Se você tira Esses temperos Descaracteriza Mas as funções Harmônicas Continuam Então se você Tá acostumado Com as funções Harmônicas Começando com Primeira, segunda e terceira Que é a função básica Aí tem os outros graus Que a gente toca A música gospel Sertanejo Toca O campo harmônico É a coisa mais gostosa Que tem de entender Repertório âncora É a melhor ferramenta Para se trabalhar Cadências Faz com que Tudo gire Em volta Do campo harmônico E é uma receita Mágica E agora Falando sobre As extensões Do Wagner Sexta-feira Amanhã Pô Amanhã Será que eu perdi A bússola Amanhã Amanhã Tem uma aula Que eu vou ensinar Você fazer Centenas Eu vou estar falando Centenas Por baixo É que Eu vou falar Vocês já sabem O que é Os meninos aqui Que é o Totem Totem O Totem É um sistema Deixa eu ler aqui O Antônio Carlos Quem vai ver O Totem Vai pirar O cara está falando aqui Acertou Vai bem Vai pirar Vai Nem boa O Júlio Nem vai dormir Processando a riqueza Da clareza musical Que o Totem Nos dá Show de bola Júlio Isso aí Ele já sacou Vai entender Vai entender Como é que acontece As coisas Vai entender Como é que acontece Vai entender O que o Wagner Falou Na hora Décima Terceira Como é que é Uma sexta Como é que é Uma Uma quarta Uma sétima Uma sétima aumentada Isso Uma quinta aumentada Também E vai entender Esses tenteiros Você vai saber usar E as combinações Com os acordes maiores Com os acordes menores Com sustenido Com a freia maior Menor Com sustenido Com o quarto Você vai conseguir Você vai conseguir Entender Centenas Está por baixo Centenas de acordes Na caixola Igual o Marcos Vinicius Falou Sem papel Sem papelada É uma coisa Que ninguém Nunca mais Tira de você Você vai aprender Ter um conhecimento Que Esse conhecimento Essas extensões Que o Wagner Marcos Vinicius Falou E o Júlio Acabou De Oi Júlio Pô cara Ele que falou Na hora certa É uma coisa Que Tem gente Que toca Muitos anos Não A pessoa Não tem culpa Ela nunca Ela nunca Ouviu falar Sobre isso Ela nunca Conseguiu Montar um acorde Fazendo isso Ela evitou Acordes Na igreja Tocando na igreja Como eu já fiz Porque tinha Nona Tinha Não sei o que Sexta Ah E muda Tudo E parece Que o mundo Vai desabar E parece Que aquela música É Quem só consegue Tocar É só Gigantes E não É pra quem Tá começando Você tá começando Agora do zero E se você Toca quatro acordes Você vai conseguir Fazer Esses quatro acordes Vão virar Quarenta acordes E essa sacada Quando ela é Apresentada Em alguns Conservatórios Quando Ela é apresentada Depois de um certo Tempo Igual Igual O Igual O Leandro Que é da minha equipe Fala Depois de muitos Boletos Pagos E o que acontece A gente fala É muitos Boletos Pagos A gente vê Muita gente Sendo passada Pra trás E eu Dei aula Em conservatório E eu acho Injusto Errado Fazer isso aí Com as pessoas Mas Quando isso acontece Demora Nove meses A um ano Pra pessoa Entender Como é que funciona Esse processo E é lento E E às vezes Aprende o processo Aprender o processo É uma coisa Aplicar é outra Aplicar é outra Saber qual que é o efeito O que que você tá fazendo O que que você tá fazendo Com o tempero Então Sexta-feira Amanhã Pô Eu tô achando Que dia que é hoje Hoje é quinta Amanhã é sexta Às oito horas Essa live Ela É Show de bola E eu vou te passar O mapa Inclusive O mapa estrutural Da plataforma E esse mapa Do Totem Pra você aprender A montar Centenas De acordes E nunca mais Na sua vida Você vai poder baixar Nunca mais Na sua vida Você vai esquecer Isso aí Vai aprender Sabe em quanto tempo Eu não falei o tempo Pô Em vinte e cinco minutos De relógio Eu vou marcar Vinte e cinco minutos Tá Eu tô ansiosa Marisete Tô ansiosa Pra ver esse Totem Nossa Show de bola Jorge Fala o tanto Desse tal Totem Eu gostaria de conhecer Cabra Esse cabra É Isso é meu nome O Totem É meu apelido É Eu tô Totem Então Vocês estão convidados Aqui Wilke A verdade É que o método Relâmpago É revolucionário Ele faz parte Também E ele conhece Ele conhece Sente Ele interpreta Esse menino Também O Wilke É fera O Wilke É fera Ah lá Vinte e cinco minutos Acredito se quiser Quem Quem viver Verá É Ah Ah O Júnior O Júnior Tem uma história Que ele falou Que ele não conseguiu Dormir Aquela noite É verdade Isso Júnior Ele falou Ele falou Que não dormiu Ele falou Ele não conseguiu Na casa Com o violão Na mão É uma sacada E Dono Como você descobriu Essa sacada Pô Faz Faz Vinte e sete anos Que eu tenho Que eu venho dando aula Quatro mil alunos online Estudo E eu via Que cada Falei Nossa Isso aqui é muito louco O pianista lá dos Estados Unidos Me mostrava algumas coisas Que ele se formou nos Estados Unidos Que aqui Eu nunca tinha ouvido Falar Muito menos Ver alguém fazer E o cara falou Olha Olha isso daqui Teve um dia Que eu comecei a dar risada Eu não parava mais Eu fiquei sem dormir também E eu Eu fiquei muitos anos Trabalhando Produzindo com ele Depois eu montei uma escola Depois dessa escola Faz vinte e um anos Em fevereiro Dezessete De fevereiro Agora fez vinte e um anos Que eu tenho uma loja Uma escola de música E já Sino Seis ou sete anos Com Com a empresa online Com a minha equipe A gente Com quatro mil Alunos Online É Muita coisa Que a gente Separou Do melhor Do melhor Do melhor Do melhor Pra você De mão beijada Acredite ou não Melhor atalho Como diz o Leandro A gente fala Três anos Em três meses O Leandro fala Pô É doze vezes mais rápido Ele faz a cota É o cara Da calculadora Mas agora Voltando aqui Eu queria saber Do Marcos Vinícius Como que você Tá se sentindo Agora E o que Que tá acontecendo De novo Na tua vida Que eu sei Que tem coisa nova Ó cara Preciso nem te falar Olha só o sorrisão Na cara Ô cara Eu me sinto hoje Muito mais feliz Nossa Felicidade De pegar aqui Meu instrumento Tocar minhas músicas Fazer meus solos Né Nossa Tá igual Tá igual um estúdio Aqui em casa Agora E aí Daqui a pouco Eu tô tirando É o sofá De dentro da sala Tô tirando os móveis Pra caber caixa de som Violão Guitarra E uma coisa Uma coisa que eu achava Que eu nunca ia Que eu não conseguiria Nunca tocar na minha vida É a guitarra Hoje Sou apaixonado Pela minha guitarra Dentro da plataforma Eu mesmo Fiz a regulagem Da minha guitarra Fiz Fiz Blindei minha guitarra Aterrei ela É tá Afiadinha E Não largo ela Não largo Até durmo com ela Deito na cama Assim ó E vou fazer Minhas digitações De escala Assim Mas caçou Já tô dormindo Eu queria Eu queria Eu sei que A A A A sua Com todo respeito Lombardi Tá aí do lado Tá aí do lado Tá aqui nos bastidores Tá aqui nos bastidores Ela Ela Eu convidei Ela A hora que a gente tava entrando Se ela Apareceria ou não Ela tá Ela Ela tem coragem De aparecer E falar Se isso é verdade Que você tá dormindo Com a guitarra Tá Com a guitarra Ela tá quase Pônei o papo De casa Meu filho Eu queria Eu queria saber Oi gente Oi Oi O nome O nome Seu nome é É Sheila 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 Esse menino Ele tá dormindo Com a guitarra Aqui Tem dia Tem dia que eu acordo Ele mexendo Em mim Assim ó Se tiver Eu não tô mentindo Não tô mentindo Ele toca violão Em mim E aí? A música entra tanto nele Que ele dirigindo Ele tá batucando Se ele tá mexendo Com alguma coisa Ele tá com a música Na cabeça E acho que O que uniu Muita gente Nesses anos todos Que a gente tá junto Que melhorou bastante Foi a música Porque Igual eu falava com ele O meu pai Ele é de raiz Igual eu falo com ele Meu sonho é te dar uma viola Você aprender a tocar viola Porque aí eu vou falar Que você é fera mesmo Porque viola Não é pra qualquer um não E eu fui criada No meio disso No meio de viola De violão Daquelas músicas raízes Tem hora que Ele tá ouvindo A live Participando das aulas Você canta uma música E eu já sei a letra Eu começo a cantar junto E fico olhando assim Meio de rabo de olho Pra mim Mas por quê? O meu pai fazia isso comigo O meu pai faz isso Então assim O que aproxima muita gente É isso E ele melhorou bastante No começo Porque ele não ligava muito Realmente Como ele não mentiu Ele tinha violão Aqui em casa Você já viu a parede Como que é Cheia de violão Mas tinha algo ali Era enfeite mesmo Era enfeite De vez em quando Ele tocava uma musiquinha E tal Aí de uns De uns tempos pra cá Desde o começo do ano Que ele investiu Acho que Foi em quando? Você entrou? Em fevereiro Que ele entrou Que as coisas começaram A melhorar Mas assim A parte teórica Eu vou falar com você Que eu entendo Tá? Agora tocar Nada Porque eu fico ali Do ladinho Agora eu vou te fazer Duas perguntas Ele tá compondo Pra você ou não? Não Ele não compõe não Mas tocar pra mim Ele toca Toca Tá certo Ó Eu vi que ele Comprou um monte De coisa Caixa de som Pedaleira Pedaleira Não atrapalhou Na reforma Do banheiro Não Ó Se eu te mostrar O banheiro É meu primeiro estúdio Se eu te mostrar O tamanho do banheiro Até você vai querer Vim aqui pra casa Toca Porque todo mundo Como a casa É antiga As casas aqui De Belo Horizonte Tem isso Eu não sei Qual que era a cabeça Do ponto De fazer um banheiro Tamanho de uma sala É verdade E a gente mora Num bairro aqui Que as casas São mais antigas Sabe Então Então deve ter Um reverb Um reverb Natural Pra cantar Você lembra Uma vez que eu falei Com a Fina O meu violão No banheiro É verdade Não é mentira Não Tem dia que nem faz Eu trabalho agora Em home office Então o meu escritório É ali Em frente A Os violões Tomam o meu canto Tem dia que ele fala Nem bom dia Não Ele já sai puxando O violão Já sai me levando Agora Para você Só para me fechar A última pergunta Para você Eu estou sabendo Aí Assim Por cima Não sei o que você Está achando Que parece que ele Foi convidado Para tocar Uma banda De rock Você deixou Adivinha quem Estava incentivando É Eu que fico Cutucando Vai lá Vamos fazer tal coisa Vamos fazer assim Não Muda tal coisa Assim Você vai participar Da live Faz desse jeito Então a música Eu apoio Eu apoio Tá certo Aqui em casa Todos A gente gosta muito De encontros de música A gente traz o pessoal Para tocar Ele já até postou O vídeo dele tocando Eu pego Faço os vídeos Eu tenho mais vídeos Do que ele Olha Estou vendo Que a música É a alegria Da casa Então de parabéns Está de parabéns Que bacana E vocês Você é muito simpática Vocês se combinam Muito bem Obrigada Está jóia Agora fazer ela Pegar o teclado Estudar também Estudar também Estudar também Ele recebeu O convite De uma banda Pela performance Que ele está tendo Pessoal Marcos Vinícius Fez uma fama Na comunidade Fez fama É É É É Wagner A galera Acompanhando Marcos Vinícius Ele está de parabéns Obrigado E essa performance Dele Foi tão Repercutiva Né Teve essa repercussão Que Te acharam E foi convidado Para tocar Numa banda Você sabe Como é que eles Me acharam Tá Vou contar a história Como é que me acharam Outro dia Eu estava aqui Brincando com a guitarra Tocando aqui Sabe Estava aqui Coloquei a música Aqui Porque todo mundo Já viu como é que eu estudo Eu ponho a música Para tocar E toco junto com ela Entendi Entendi Aí ela estava aqui Tocando Pegou o celularzinho Dela ali E está filmando E postou No Instagram Dela Aí um cara Viu o vídeo E perguntou Se eu tocava Em alguma banda Que eu estava procurando Um guitarrista Para tocar Olha só Que legal Parabéns Viu Parabéns E olha Show de bola Aí eu vou Mandar para vocês Para todo mundo Isso Manda para a galera Pessoal E se chegar A 300 likes Eu vou sortear Essa palheta Que é essa aqui Que fez eu tocar guitarra Vem autografado Marcos Vinícius Marcos Marcão Olha aqui Dinho A música me salvou Da depressão Pois eu perdi A minha visão Há 10 anos Atrás A música É o melhor Remédio Te agradeço Doni Pois Estou Curando a minha Alma E evoluindo Deus te abençoe Que bonito Parabéns 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 Agora Agora Está na hora Do som Estou doidinho Para ver o Wagner Tocar É Pode mandar Primeiro Que eu também Não fico chateado Não Wagner Oi Eu já falei Bastante Com o Marcos Vinícius Agora Aquele violão Seu Bem colocado É os dois São dois Músicos Aqui Cada um Com a sua Característica É O Marcos Vinícius Tem A sua É Ele tem A sua A sua Identidade O Wagner Tem a dele E por isso Que música É arte E vou falar Um milhão De vezes Não vou parar Nunca Só para repetir Mais uma vez Música É arte Wagner Faz uma boa Para a gente Aí A que você Quiser Fique à vontade Eu vou Eu vou tentar Porque Nós somos Eternos tentadores Então eu vou tentar Fazer uma das antigas Uma música Eu gosto muito Esse parte Da minha adolescência Da minha juventude E eu não sei Se vocês conhecem Mas aquilo que sim Queria só falar Uma coisa Olha aqui Olha Essa atenção Esta é a nossa Canção Nossa Eu vou cantar Seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor O nosso amor Veja bem Foi você A razão Eu me perdi De nos ver Esta canção Assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais Você voltou Para me tirar A solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Esta é a nossa Canção Show Cara Você me lembrou Meu pai agora Meu pai Eu gostava de tocar Essa música Lá chorei Você quase fez eu chorar Oi Muito bonito Gostou? Quase me fechou chorar Obrigado pela oportunidade Fico agradecido Fico mesmo Isso aqui É muito prazeroso Porque Hoje eu sei O que eu estou fazendo Como eu estou fazendo Como é que eu posso fazer E A gente brinca um pouco Também com isso aqui Que é É um brinquedo gostoso É um brinquedo Que não tem fim Nunca estraga Nunca estraga Show de bola Parabéns Obrigado Agora Queria que o Marcos O ministro Fizesse uma Aí pra gente Olha aqui a galera Que lindo Marcela Olha o Boca Que maravilha Olha Obrigado Nota vez Esse trio Semana Semana pesada E super motivacional Parabéns Wagner Marcos Doni Obrigado Por trazer Alegria Para nós Bem Ter tantos Feedbacks Lindos Deus abençoe Todos Muito bem Exegitado Show de bola Quantos parabéns Show Parabéns Muito Obrigado 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 Você irão Bem colocado Cada um No seu estilo Eu sei que você Tem a tua característica E às vezes As pessoas Antes Enquanto Marcos Vai captando A ferramenta Aí menino Pega aí a ferramenta E põe no colo Segura aí Que eu vou falar Um negócio aqui Às vezes As pessoas Querem fazer Igual a outra E a outra Quer fazer Igual não sei quem E não é Música É arte Não tem Esse negócio Aquele pianista Que me Inspirou Que mudou Totalmente A minha vida Musical Ele falou assim Para mim Cara Meu Se for para você Fazer idêntico Você vai lá Põe o disco Põe o Você tem que interpretar Você tem que criar Fazer Você não vai cantar Igual o cantor Que gravou Você não vai Você não está Nas condições Por exemplo Eu não tenho O O mesmo Mesmo Se eu tivesse O mesmo Violão Que a pessoa Tem A madeira Que foi cortada Do violão Ela é Uma Uma árvore Viva Olha Acredite ou não Você pode fazer Milhares De violões Da mesma Marca Cada um Vai ter Uma Caratrista Sonora Bonita Todas Serão bonitas Igual O Takamine Que a gente gosta Que eu gosto Muito Tem Tem outros O Aviation Tem o Taylor Tem Muitos Tem muitos Nacionais Jaline Faz muito Instrumento Bom O que mais Stringberg Eu não vou falar O nome de todas As marcas Porque eu sei Que cada um Capricha Numa determinada Série Mas Quando se corta Uma árvore Olha o fato Disso Se corta Uma árvore E faz O instrumento Daquela árvore Se você cortar Mais pra cima E fazer O instrumento O timbre Já não É o mesmo Não quer dizer Que vai ficar Mais bonito Ou mais feio Vai dar Diferença Aí se cortar Mais o topo Vai dar Diferença Aí sabe O que os caras Fazem? Os grandes mestres Os fabricantes O Luthier Dessas marcas Que fazem Com que o instrumento Tenha Uma Uma ressonância O que seria A ressonância? O corpo do instrumento Vibrar De forma Uniforme Por exemplo Se eu pegar Essa caneta Com o meu celular Eles Eles têm Diferenças Muitas diferenças Esse aqui é oco Isso aqui é um aparelho Que é maciço Então eles não tem Não tem uma Congruência Agora Quando os caras Vão fazer Um violão Eles pegam O tampo Da frente Eles pegam O tampo De trás É mágico o negócio Eles pegam Um cavalete E eles jogam Um cavalete No chão E ouvem A vibração Do cavalete Bate no tampo Da madeira E escuta Se a mesma Frequência Combinou Com a frequência Do cavalete Com a escala Do braço E olha Para você ver Estou dando um exemplo Na fabricação Do instrumento O tanto Que pode ser O Wagner falando Tem gente que faz Cinco anos Que não troca a corda Agora você imagina Olha só O cara faz Tudo isso E a pessoa Espera quebrar A corda Depois de cinco anos Para trocar Uma só Aí fica Uma nova E tudo Enferrujado As outras Isso É O instrumento Nosso É uma ferramenta Que tem que estar Alinhadinha Alinhada Agora voltando Nas condições É impossível Eu mesmo Tendo o mesmo Instrumento Feito Com a Madeira Não sei Da onde Eu não vou Conseguir tocar Com aquele timbre A minha voz É diferente Do cantor Falando de tal Que gravou no estúdio Lá em Londres Que usou Um microfone Alemão Esse microfone Alemão Às vezes ele usa Um outro microfone Que estava dentro De uma sala Que é igual O banheiro Do Marcos Ministro Que tem uma reverberação Top E é diferente São várias condições Onde teve um técnico De som Que fazia uma mixagem Que pra ele A mixagem Mais aguda Soa Mais gostoso Pro outro O peso Do grave É mais interessante Então são Variáveis E mais variáveis Como se pintar Um quadro Cada um tem Uma percepção Um mundo Diferente Então nunca Se compare Nunca se compare Com os outros Compare você Com você mesmo Com você De hoje Você de ontem Como eu estou Hoje Em relação a ontem Eu melhorei um pouquinho Eu já estou conseguindo Tocar uma música Sem olhar na cifra E estou tocando Uma pegada Mais firme Mais gostosa No refrão Eu estou batendo Mais forte Estou tocando Mais animado Porque as pessoas Estão até Cantando junto comigo Então essa melhora Eu enxergo um Marcos Vinicius de outro E os dois Para mim São duas pessoas Assim Com uma musicalidade Top Nota 10 Agora Agora sem mais delongas Vamos escutar O mineirinho Que vai entrar na banda Quebrando tudo Vai postar o vídeo Para a gente ver Depois Que essa banda Tocando aí Estreando O dia da estreia Do primeiro show Quero que você grava E manda para a gente Dominado? Dominado Até para nós Meter o pau Né? Tocar o pé Para meter o feio Para meter o feio E outra coisa Que o Doni falou aí Gente É muito importante mesmo Prove para si mesmo Que você é capaz Exatamente Exatamente Não adianta você também Ter um Tacamine De 5 mil 10 mil reais E não saber Tirar um som dele Às vezes Vai ter um violãozinho Igual esse aqui De 30 anos E faz um som melhor Do que um cara Com um violão bom Verdade Liga aí na visão Pega a visão É verdade Ó É o instrumento Ele tem É como o Wagner disse Ele tem que ser Bem cuidado É igual uma faca Agora a gente já falou Muito nisso É igual uma faca Para o açougueiro Uma faca Amoladinha Bem cuidada Né? Essa faca Foi enferrujada Cega É O cabo Quebrou o cabo Dói a mão O cara vai sofrer Para caramba Ele não vai conseguir Fazer o serviço Agora se o cabo Está confortável É uma situação Essa faca está limpinha Amoladinha Cortando bem Não precisa ser uma faca Caríssima Mas uma faca Bem regulada É um instrumento Bem regulado Pode ser um instrumento Barato Que vai dar resultado Também Manda ver Marcos Vinícius Vamos lá Sem mais delongas Sem mais delongas Vamos de Diário de um detento Depois para o Oeste Caboclo Segura aí Então vamos lá rapidinho Vamos lá rapidinho Então né Marcos Vai lá Eu não sei cantar não Hein gente Eu fui convidado Para ser guitarrista Hein Foi para ser vocalista Não Então vamos tentar aqui Cantar uma musiquinha Que rapidinho Vamos lá Ver se o dono está aprendendo Está sabendo ensinar mesmo Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixe assim ficar Subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato Bebê A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada Disso Caberá Só a mim Esquecer Pra você Pra viver O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber O que eu ganho Olha aí galera Show de bola É show Saiu o calço ali no final Você veio para arranjar É show Muito bom Olha aqui Ailton A Jane Muito Lulo Santos Adoro Toquei para você Toquei para você Pirineu A Clara Olha eu falei com a Clara Hoje Parabéns Obrigado 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 Matuzael Muito bom Milton Gustavo 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 Custódio Parabéns Elisângelo Show de bola Sandoval Nossa Que galera Quente Aquecida Olha só Eliana Amo essa música Marcos Vocês quebraram Tudo aí O que me faz Tocar violão O que me faz Ser melhor Cada dia São vocês O prêmio Do músico São as palmas O aplauso É o prêmio Do músico Com certeza Com certeza Show de bola Então de parabéns E ó Eu vou fazer Mais uma pergunta A cada um E se vocês quiserem Fazer uma pergunta Para o Wagner Ou para o Marcos Vinícius Pode fazer Fiquem à vontade Tá Que o Lucas Vai pôr aqui Para a gente Enquanto Enquanto vocês Preparem Se tiverem Claro Fiquem à vontade Se quiser perguntar Alguma coisa Para o Wagner Tem muita gente Que se conectou Com a história Do Wagner Ele veio De uma história Lá Do Da primeira Segunda Terceira Que também Faz parte Da minha história Ele teve Esse Esperrengo Parou Voltou Entrou no método Depois saiu Continuou no método Depois entrou Na plataforma O Marcos Vinícius Teve a história dele Ficou de Acamado Quase um ano Pegou o violão Quis abandonar Quis cair de moto De novo Falou Vou cair de novo Escolhi cair de moto Aí Ele foi lá Quis entrar Na plataforma Falou Será que Que rola ou não Eu vou fazer Aliás Duas perguntas Cada um E se vocês quiserem Também Entrarem Fazendo perguntas Para os dois Podem perguntarem Tá Inclusive O Marcos Vinícius Ele tem a planta Do banheiro Que tem essa acústica Show de bola Quem quiser montar O estúdio Ele manda Por e-mail Vou começar Aqui com O Wagner Eu falo brincando Do banheiro Mas Tem hora Que o banheiro É muito louco Você vai lá Dentro E se toca Uma nota Que loucura Que som bonito Verdade Gente Faz esse teste Pega o violão Vai lá Para o troninho E vai rezar Vai lá Depois vocês me contam Depois vocês me contam Ai meu Deus É brincadeira Mas é verdade Vamos lá Eu queria perguntar Para o Wagner Se quando Ele foi Entrar na plataforma Se tinha algum receio Será que isso aí Funciona Será que é balela Você entrou direto Ou você teve alguma De comer assim É na verdade Né Doni O que acontece Eu já fazia um curso Pela internet Sim E aí Eu falei Pô Eu estou fazendo um curso Vou fazer um outro igual Né Porque na minha cabeça Era tudo Mais ou menos igual Né Era tudo Meio que É Falei Eu não vou Não vou Aí Assistindo Porque na verdade É o seguinte Eu vou ser bem claro Você é o único Que fala a verdade Na internet Você vai lá E fala Quebra tudo Mostra lá Campo harmônico Você passa Você faz uma aula De campo harmônico Que Cara Isso aí Vale uma fortuna Se a gente parar Para pensar E assim A explicação Ela é tão rápida Para você aprender Que da sexta Vira o menor Olha que loucura Da sexta Vira o menor Mas como é que eu faço Eu copio tudo de novo No sequência É um negócio E a gente aprende isso Só de olhar Então isso Juntando Eu assisti Eu falei Eu não vou entrar Né É E fica naquela Quanto será Quanto não é Quanto não é E aí Eu não vou entrar Bom Conclusão Quando Quando Você veio E falou Aquilo que o meu ouvido Precisava A minha consciência Precisava ouvir Eu falei Não é o mesmo Não é a mesma coisa É diferente Aí eu Eu fui para ver O que você falava Então você dava Uma aula Ali Falei Nossa Se ele está falando Isso na internet O que deve ter No curso dele É o que eu preciso Eu estou querendo saber As coisas E lá deve ter tudo isso E realmente Tem Então é mais ou menos assim Dentro do contexto Eu vi A oportunidade De aprender O que é música E eu aprendi O que é música Hoje eu entendo O que é música Que para mim Eu gosto muito De saber o porquê Das coisas Desde De infância O saber o porquê É muito importante Porque Senão você fica Fazendo as coisas Automáticos Então vou dar um exemplo Eu fiz matemática E na matemática Que eu fiz Lá tinha O porquê Que dois e dois São quatro Mais ou menos Para você entender O porquê Que dois e dois São quatro E Todo mundo sabe Que dois e dois São quatro Mas se ensinassem Que dois e dois Eram cinco Todo mundo estava falando Que era cinco Todo mundo falava Dois e dois São cinco Três e quatro São dezoito Falaria Não tem Porque é uma coisa Que você Noventa por cento Da população Não sabe Porque dois e dois São quatro É programado É programado O cara vai fazendo As coisas programado E a vida é assim E eu gosto muito Saber o porquê Aí você veio Falou aquilo Me deu A informação Que eu precisava Que não era igual Que tinha coisa diferente Que tinha coisa Eu falei Pô Eu vou entrar Eu preciso saber O que tem mais aí Essa curiosidade Essa dependência De gana De querer saber Porque eu passei A minha vida toda Querendo saber Eu nunca soube Eu nunca aprendi E aí quando você Entende as coisas Sabe aquele Revistinha que vinha Que vendia nas bancas Lá ensinava Exatamente o que você fala Só que ninguém Conseguia entender nada Porque eu lia lá E não entendia nada Só que é o que você falou Tem uma sequência Existe uma Aí quando você fala De um campo harmônico Eu vou falar uma coisa aí Que para as pessoas Existe mais de Quarenta escalas Musicais Acho que bem mais que isso Eu não sei quantas tem Mas existe uma tal De pentatônica Que é Não precisa de mais nada Você tem na pentatônica Você sabendo a pentatônica Você faz o que você quiser No violão E aí você fica Eu vou na escala de dó Depois eu passo para fá Depois eu vou para ré Como é que eu faço Eu faço a escala Dentro do que o cara está tocando A nota do que o cara está tocando Quer dizer Tudo isso Você ouve Mas você não entende E aí você vem com clareza Com simplicidade Sem medo de ser feliz E passa isso para as pessoas Assim como se fosse Simplesinho E por exemplo Esse cara eu preciso conhecer E aí eu vou lá Vem e realmente Aí você abre lá Você fala assim Pô Eu tenho orgulho Esse violão aqui Eu tenho ele há 30 anos Esse violão é o violão do Janine Foram feitos só 10 dele Dá para mim Ele era um trem Eu troquei as coisas que você mandou lá Fiz troqueio por osso Acertei O violão é um show É um show É um show Dá de presente Vem você me dá Água na boca Ó Lindo O violão é Fantástico E assim Você quer de presente Eu ouvi E assim Aí eu tenho outro aqui Que eu vou te mostrar Tá aqui Aí eu vim descobrir Que esse violão Sei lá quantos meses atrás Que ele é um violão tão antigo Que ele não tem O negócio que aperta Aqui para regular o braço Então ele não tem regulagem Para me regular Para raspar aqui Diminuir aqui Ó que loucura E para mim Tudo era tudo igual Eu pegava um violão Falava Vou tocar nesse violão aqui Tá tudo certo Então passava vergonha Só pode passar vergonha Não tem jeito Aí quando o Marcos diz Fala assim Tô com o meu violão velhinho aqui Velhinho Mas as cordas são zeradas Tá reguladinho Tá estruturado Então é um velho Bem conservado Porque se não é um velho Caindo as cacas Eu queria ver ele tocar É O velho cair nas cacas Era só eu mesmo Entendeu? Então Foi aí que eu falei Não, eu tenho que fazer Eu tenho que entrar Porque eu preciso ver Isso mais de perto E entrei E vou falar para você Fez assim Abril Horizonte abriu Você faz uma coisa No começo do curso Quem entrar vai ver isso aí As primeiras músicas São coisas assim Simples Mas de um De um fundamento tão grande Ali você já aprende Duas, três, quatro batidas Três, quatro posições Você já toca Trinta, cinquenta, sessenta músicas Assim facilmente E isso aí Não é qualquer um que faz Não é qualquer um Então Por exemplo Eu queria tocar uma música Eu queria O que eu fazia? Eu ia na internet No cifra lá Tirava uma xero E ficava aqui Hoje não Hoje Eu sei que eu estou aqui Em sol Se eu quiser ir para dó Eu vou Não tem problema nenhum É só querer Isso que me deu Que me deu essa confiança Que eu entrei Eu falei Se eu tiver que rasgar meu dinheiro Eu vou rasgar meu dinheiro Satisfeito E entrei E para você ter uma ideia Entrei Fiquei Aí vem você com um negócio maluco Que eu nunca vi nada igual Maluco Montar um grupo no Alisab Isso é coisa de maluco Aí eu falei O que é isso? Ó gente Mas nós vamos ter que cobrar Um dinheirinho aí Porque não dá Porque você tem estrutura Não sei o que Não sei o que lá Aí eu falei Vou entrar nesse trem aí Meu Isso aí é uma loucura Você aprende Como é que eu poderia dizer? Full time O negócio é full time É brincadeira Você está livre Aí vem um outro maluco lá Faz o negócio Aí o outro fala assim Mas isso aí não é assim Assado cozido e frito Eu vou falar aqui um pouco Aí tem um chave Você tem um chaveirinho? Esse chaveirinho Ele é assim O Natal é um fenômeno O moleque é muito boa gente Aí o chaveirinho Vai lá Sabe tudo Aí fala uma coisa Fala outra Eu vejo assim hoje Quem não entrou Tem que entrar Tem que entrar Porque é um negócio Que está dentro do contexto Do grupo Do Facebook Mas é um negócio É full time É naquele momento Você pergunta de manhã Você pergunta à tarde E você pergunta à noite E tem alguém te respondendo De manhã De tarde De noite É um negócio impressionante Isso aí É uma inovação Que vocês fizeram Que eu achei assim Muito bacana E isso não tem preço Isso pra mim Não tem preço Porque É um curso É um curso É um curso vivo É um negócio ao vivo Eu por exemplo Eu às vezes falo assim Pô Eu não participo muito do curso Mas eu leio tudo Eu ouço tudo Eu vejo tudo Porque eu estou trabalhando Então eu estou ali Às vezes eu tenho um negócio Que eu quero pegar Mas tem alguém Pra me ver na loja Então eu não tenho Não dá Aí eu vou ali Aí quando eu começo A ver que não vai dar certo Eu paro tudo Chego em casa à noite Fico assistindo Aí pego o violão Pá Nossa Mas olha aqui Olha o que o cara falou É muito legal Isso aí é muito legal Então o que eu fazia antes Eu pegava o violão Escutava uma música Eu vou tocar Pegava o violão Tocava uma, duas, três Pegava o violão Guardava Aí um outro Daqui 20 anos Pegava de novo Tocava Quer dizer Hoje não Hoje eu Eu fico procurando O que Eu toco uns acordes E falo O que que encaixa aqui Fico tentando descobrir as músicas E é muito legal isso Muito legal Você falou uma coisa Que Até falei no olho no olho Pra galera que Tá assistindo a gente Eles talvez não saibam O que que é olho no olho Dentro do treinamento A plataforma Relâmpago É um ecossistema Como o Leandro disse É um ecossistema Nossa equipe é uma equipe grande De 10 a 12 pessoas E o ecossistema por quê? Tem o quê? A comunidade Que não precisa nem falar Marcos Vinícius Nem Wagner Comunidade é as pessoas Trocando informações Um ajudando o outro E que quando você tá Precisando de uma informação A gente tá lá respondendo Tem a equipe Enfim E tem outros pilares De batida De ritmo E tem também Até inclusive No último olho No olho que teve Que foi sábado Foi sábado Foi sábado O último olho Aí Não sei quem que perguntou E você falou da pentatônica Existe sim Centenas de escalas Existe um livro Tem um cientista maluco Matemático Pra mim ele é matemático Ele criou Todas as combinações Matemáticas possíveis E vai dar no nome Aí saem aquelas escalas Que às vezes Não é nem digestiva Sabe? Então vai sair Resultados Que não são Vamos dizer assim Que saiu um pouco Fora da cultura Mas é possível Criar centenas Milhares de escalas Mas aí Eu não sei qual aluno Perguntou E o cara falou assim Tony Eu tô fazendo bem A pentatônica E eu lembro Da situação Mas eu não lembro Quem perguntou E a pentatônica Tá legal, cara Tô quebrando tudo Na pentatônica Tá saindo show Mas tem E aquelas outras escalas Não sei o que Aí eu falei Você quer resolver Tua vida Rápido Cromatiza a pentatônica É o que é fácil Cromatiza a pentatônica Que você tem Aí o cara Aí o cara Olha só Eu vou pegar O meu paninho aqui O cara que tem um livro Dessa grossura Aqui com 50 mil Escalas Faz isso aqui Literalmente Se a pessoa Que faz a pentatônica Cromatiza O que é cromatizar Fazer notas De ligação Entre notas E outras E notas Você tem Todas as notas Do braço Do instrumento Ah O livro do cara Que tinha Toda aquela loucura Aquela apiração Não serve mais Para nada Se vai mandar Agora o que A sua criatividade A sua emoção O seu lado artístico O seu lado intuitivo Quer uma pessoa assim Que eu vou falar Que é assim Que faz isso Marcos Vinicius Marcos Vinicius Mas eu vou falar Dois artistas Marcos Vinicius É artista Mas eu vou falar Internacionais Sabe um cara Que faz isso Que eu acabei de falar agora O Slash Dos Guns N' Roses O Slash Dos Guns N' Roses É um dos guitarristas Assim De mais destaque De grande destaque Do planeta Que só usa A pentatônica O tempo todo Com cromatismo Então E os solos deles São lindos B.B. King B.B. King B.B. King Pelo amor de Deus B.B. King Clébito Nossa Aí Você pergunta Esse que é A escala Mixolítico Você vê Vai dando Você é um muro Só usa a pentatônica O cara só usa a pentatônica O cara só usa a pentatônica O cara não sabe Outra escala Não existe O cara só existe A escala pentatônica E são os maiores Guitarristas Que tem no mundo Os maiores Guitarristas do mundo Só usa a pentatônica Tem um amigo meu Que ele é tão fã Do Slash Que ele comprou um livro Ele leu tudo Ele sabe Que o Slash come Que cor Da cueca Que ele mais gosta O cara é apaixonado Do Slash E sabe Da vida musical Do Slash E a gente Eu também gosto Muito do Slash E o Slash Na real É um cara Totalmente intuitivo Trabalha a pentatônica E ele cria Solos Intuitivos B.B. King Eric Clapton Vários Vários Michael Noff Do Dark Streets Nossa Nossa Pentatônica É a escala Mais usada do planeta Assim Em vários estilos Escalas Só que assim Se eu falar Se a gente Começar a encher linguiça Sem ter sentido É a mesma coisa De você estar Sabe É uma sensação De estar É Eu não consigo Nem explicar Esse sentimento É como se você Tivesse É Usando Escalas Tocando uma música Para ninguém Ouvir Nem para você Nem para você Mesmo Algo que não tem sentido Só para você Falar que você Sabe a escala Ó Eu sei fazer escala E toca lá E tá E tem gente Que tem pilhas De teoria É Eu estudei Todas essas escalas Estudei Nossa senhora Estudei Muitas escalas Mas O que faz O que resolve A tua vida É a parte Artística A parte Artística Pessoal Quem tiver Pergunta Para o Wagner Ou para o Marcos Vinicius Pode fazer Manda aqui Que eu vou Tá Para os dois Ó Em quanto tempo Se livraram De tocar Olhando Na cifra Pergunta Boa Do Ricardo Boa Pergunta Quanto tempo Vou começar Com o Marcos Vinicius Quanto tempo Marcos Vinicius Se abandonou As cifras Na hora Que você Falou Do Um, dois, três Das antigas Na hora Que você Falou Aqui Já abandonei Foi Uma semana De curso Uma semana Uma Na hora Que você Falou Que a Tônica A quarta E a quinta Que as outras Iam assim Tá achando O negócio É ouvido Tem que escutar Não adianta Você querer Tocar E não conhecer A música Também Não Tá Mas Eu entendi Mas Uma semana Eu acredito Uma semana Eu vou Vou ajudar Até mais Quantas músicas Eu tenho No meu repertório Anclo Eu vou falar Com você Não sei Não tem noção Mais não Passou Passou Nas trinta Né O jeito Que ele Fala Você vê Aqui Olha lá Eu vou De japonês Assim Aqui Tônica Que um dia Amanheceu Lá No mar Alto Da A A A Diminuto Da paixão Agora Quarta Quarta Quinta Exatamente E aí O diminuto De passagem Mas de javan É difícil O diminuto De passagem Mas ó Peraí 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 Que a gente Vai organizar A cabeça É Coloca a pergunta De novo Por favor Lucas A mesma Pergunta Porque Vai Assim Vai parecer Mágica E eu vou Explicar O que você Está Pensando O Ricardo Vai falar Assim Pô Cara Uma semana É muito Eu quero Você me ajuda A responder Se o que eu estou Pensando É real Durante uma semana Você estudou O campo harmônico Você entendeu A primeira Segunda E terceira Que é o primeiro Quarto Quinto Grau Falando em harmonia Funcional Que é a funcionalidade Dos acordes E eu conto Dentro do curso Ricardo Como que funcionam Os acordes O acorde Que prepara Que resolve Que descansa Aí falo Sobre as estruturas Então você passou Uma semana Estudando isso aí Confere Confere Isso mesmo Mas lembrando Que eu já entrei No curso Eu já sabia Fazer uns acordes Já colocava Agora Já montava Mas era dependente De cifras Não Não conseguia Tocar Parabéns Para você Sem ver Tá Então Só para Só para o Ricardo Só para o Ricardo Ficar na mesma página Porque dá Para Para ficar Um negócio Assim Bem Fácil De ele compreender Então Você falou Que não tocava Nem parabéns Para você Depois você entrou No curso Estudou Harmonia Funcional Funcional A funcionalidade De cada grau Um acorde Prepara Tu resolve Aí lá Eu dou Adjetivos Que um Causa Tensão Relaxamento Pergunta Resposta É um acorde Que é estável Outro É estável Aquela parada Toda De harmonia Funcional E você colocou Em prática Estudando Durante uma semana Aí você começou A montar Um repertório Montar Meu repertório Eu estou fazendo Eu não sei nada Do Marcos Vinicius Não E você começou A montar O repertório E Pegava o seguinte Pegava Entrava na internet Olhava o tom Da música E dentro do campo Harmônico Eu tentava tirar Essa música Tocando Você analisou Você analisava As músicas Analisando Fazendo análise Harmônica Isso Então está O Ricardo É Ricardo Já vou voltar Para a Eliana Já Rapidinho O Lucas O Ricardo Está respondido A sua pergunta Só porque É uma pergunta Que todo mundo Quer saber Cara Porque Essa pergunta Ela é Que muda A vida das pessoas Ela não é Wagner Então O Ricardo Você entenda Uma coisa Naquilo que nós Estamos tentando Passar Para vocês A família Que é o campo Harmônico Essa família De notas Esse conjunto De notas São sequenciais Então Você tem que saber Os campos harmônicos Então Quando a gente Fala assim Dó O Dó É O C Vai Vamos lá Vamos pôr O Dó É o C C maiúsculo O F É O F Maiúsculo Então Quando eu canto Em Dó Eu vou fazer O campo harmônico De Dó Quando eu canto Em Fá Eu vou fazer O campo harmônico De Fá Quando eu canto Em Ré Eu vou fazer O campo harmônico De Ré Então Eu canto Qualquer música Qualquer tom Qualquer tom Aí você Entendeu O campo harmônico Entendeu O campo harmônico Você não precisa Mais de pasta Porque você Entendeu A família Você entendeu O 1 O 2 Desculpe O 1 4 O 1 5 O 4 Que seria Um conjuntinho De primeira Segunda E terceira E aí você Aprendeu isso Aí você Começa a desenvolver Junto Junto Com essas 30 músicas Que o Doni Sempre fala Você precisa fazer Os repertórios Da música Então você junta Aquilo Mais isso aqui Você vai tocando As coisas vão Clareando na sua cabeça As coisas vão Ficando claras E você vai mexendo E as cadências Com certeza Aí você vai largando A revistinha E aí as músicas Começam Você começa a bater O violão E a música Vem na cabeça Por incrível que pareça Você tá aqui Tocando uma coisa Aí você faz um acorde E vem outra música Na sua cabeça Exatamente Então isso Se o cara Tocando uma música Você já pensa Outra Já Já pensa Outra Então isso Você tira Você esquece Da 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 Das 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 notas Das cifras Por quê? Porque tudo que vai acontecer Na sua vida Vai ser repetitivo É tudo repetição Tudo repetição Padrão Padrão Não tem jeito Você tem sete Você tem sete notas Em cada escala Em cada Pelo parmônio Desculpe Você tem sete Sete acordes Eu Você tem acorde No sol Sete Você tem acorde No fá Sete Você tem acorde No ré Sete No lá Sete São tudo sete Sete notas Então Quando eu falei Do ABCD E FG É a pura verdade Só que aí você tem as extensões É isso Certo Tem o menor Maior E resumindo Eles deixaram Em pouco tempo Devido a uma estratégia Que eles estão acabando De falar Que é sim Estudando na ordem certa O conteúdo certo Na ordem certa Não Não foi algo De trás pra frente Foi organizado Então Pô É em pouco tempo Eu deixo isso claro Porque todo mundo Quer chegar nesse ponto Que vocês chegaram Porque É Fantástico Tocar sem depender Pode ir pra próxima Por favor Lucas Tinha mais uma pergunta Acho que é Eliana Eliane Isso Quero saber Se eles pegaram O método Ah Das 30 músicas É o Repertório âmfora Repertório âmfora Repertório âmfora Isso aí Você monta Você monta ali Eliane Você monta Dez músicas Aí você Deixa 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 O que que é isso O que que é isso É assim É assim Se você tiver Você vai começar Com uma música O que que o Doni Fala toda vez Não adianta você Tocar essa música E ficar 3 meses Sem tocar Não é assim Que funciona Você pega uma música Você aprende a música Você vai olhar a cifra Você vai olhar a cifra Você vai aprender Ela é uma cifra Que você viu lá Aí o que acontece Você vai decorar Essa música A palavra é decorar Você vai decorar Vai tocar ela Uma, duas, três Aí você tá boa nessa música Aí você vai pegar uma segunda música A hora que você pegar a segunda música Pra você começar a tocar a segunda música Você tem que tocar a primeira Depois a segunda Depois a segunda E assim vai Isso vai clareando a sua cabeça Isso vai te dando base Aí você toca uma música Aí depois você aprendeu a segunda Você vai tocar a primeira e a segunda Isso, isso mesmo A primeira, a segunda e a terceira Sem cifra agora Você volta É tudo um caminho Sem cifra Sem cifra Sem cifra Aí você vai tocar 30 músicas sem cifra Você imagina se tocando 15 músicas sem cifra 15 Olha o que você vai fazer de acorde Olha o que você vai escutar de som Olha o que você vai ter de informação Não tem como Você faz nada E lembrando, tudo é um estudo Porque na hora que você pegar a sua música Ela estiver cifrada Você estiver tocando Você já tem que ter estudado também Um pouco o campo harmônico Você fazer a análise ali Da música O que o compositor está usando ali Dentro daquela música Boa, boa Isso Prestar atenção nas cadências das músicas Pra você poder estar Ficando fera aí Resumindo, né Eles todos têm mais que 40 50 músicas tocando de ouvido já Eles já fizeram tanto processo E o padrão está já dentro da cabeça É repetitivo E analisaram todas as músicas Eles pensam como os compositores pensam já Chegaram nesse nível Posso fazer um negócio aqui? Claro Ó Só pra entendimento do que nós estamos falando, né Isso aqui é um Desculpe, é um lá menor Tá? Então, olha Só pra vocês entenderem Poemia Aqui me tem De regresso Me suplicando Te peço A minha nova inscrição Aí vamos lá Bate outra vez Com a esperança No meu coração Isso é uma cadência Isso aqui Você toca no mínimo 300 músicas Só Isso aqui Aí o que você vai fazer? Uma hora Em vez de você bater o mi Você vai bater o lá primeiro Depois você vai pro mi Alguma coisa muda Mas é exatamente isso Então você toca assim Um caminhão de música Aí o Marcos Luiz falou assim Eu não tenho as músicas no caderno Mas ele toca a música que ele quer Porque hoje ele não precisa mais das 30 músicas Ele toca 200 músicas E não vai precisar mais de caderno Essa é a jogada Você pega o tom da música Você pegou o tom da música É Vai embora Obviamente Óbvio Não tem erro Vai vir a quinta ou a quarta Não tem erro Vai vir uma das duas Depois da tônica Tirando a cadência 2-5-1 Tirando a cadência 2-5-1 Existe uma coisa Que o Doni precisa fazer uma aula Já fez uma Mas ele precisa fazer uma daquelas Onde o T fala tudo Se você entender Quais são os baixos do violão A tua cabeça fica nesse tamanho de inteligência Porque o baixo nada mais é do que a nota Exatamente Igual eu falei Cadê está aqui Sol Tônica Quarta Está de baixo Essa aula está lá Está lá, né? A música toda é só isso Acabou O resto é extensões Aí, Eliane Tem mais Além dessas sacadas Que eles falaram Tem outras sacadas Que vai te deixar mais inteligente Ele falou Igual o Wagner A cabeça explode Tem mais perguntas, Lucas? Ou fechou? Fechou Achou de bola Só para dar mais um exemplo também De uma coisa que é muito importante Eu tenho alguns amigos Fiz muitos amigos Dentro da plataforma Relâmpago Tem muitos amigos Que eu sempre falo com eles Pô, cara Queria fazer assim Um solo igual você Sim, você está fazendo um sol assim E de repente você já está Lá na escala E o sol está aqui Mas como é que você faz isso? Rápido assim É um outro estudo Que é muito importante Que é o estudo do Caged Você saber Para usar o braço do violão todo Porque Isso é importante Porque na hora Que você está tocando a música Igual, por exemplo Tocava a música engessada Igual o Doni falou Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Aí não Agora eu não conhecia Só conhecia essa região Depois que eu conheci o braço todo Até a pegada do violão Fica diferente Como é que é a música? Acabei de cantar Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda há de na lembrossate Que vira assim tão contareada Meu bem, meu bem Aí você vai, você vai embora Aí você já está na ponta Você está na ponta, você já sabe onde está a ponta Porque você parte a escala Foi embora Show de bola Mas tudo igual o Doni fala Estudar o conteúdo certo Na hora certa Na ordem certa Não adianta Pô, a carroça na frente dos boi Igual que os mineiros falam, não É, na verdade, né, Doni? Tudo vai começar Olhando Olhando as notas Vai ter que aprender Olhar as notas E vai crescendo E tirar da dependência as cifras O que significa isso? Significa ir aprimorando os ouvidos Aos poucos O ouvido Ele vai ficando aguçado Ele vai ficando inteligente Ele vai ficando mais perspicaz com as coisas E tudo vai entrando É assim Eu brinco com uma pessoa Todo dia Eu converso com a pessoa Aí ela fala uma palavra Eu canto uma música Eu faço tudo vira música Para você Tudo para mim Agora vira música Porque ela fala uma palavra E tem na música Eu vou lá e canto a música Isso é bom Porque você vai sentindo a coisa Antigamente eu ouvia música assim De fim de semana Hoje eu vou trabalhar Eu ouço música Eu volto Eu ouço música Eu ouço música toda hora Então, toda vez que eu posso Eu estou escutando uma música Eu entro no grupo Ou vejo um Ou ouço um Ou tocar Isso tudo vai dando condição para você Vai te dando canxi Vai te dando aprendizado Vou fazer uma pergunta Para a gente encerrar agora Para vocês responderem Numa frase só Cada um para a gente encerrar Para quem está assim ó Travado Falar Meu Deus O que eu faço da minha vida Eu estou tocando Dependendo de cifra Eu não vou para frente Eu não vou para trás Qual que seria o teu conselho Assim ó Em poucas palavras Wagner Para a gente encerrar Eu vou falar em uma palavra Uma só Relâmpago Pode vir para o método relâmpago Eu estou falando isso Assim com muita convicção Não tem assim Eu não conheci nada Nesse meu tempo todo E olha que eu passei Por alguns professores Eu não vi nada Igual O que esse senhor Que está aqui na minha frente Esse maluco Que eu chamo de maluco Porque ele é maluco Ele faz umas coisas Que não dá para entender Assim Eu não vi nada igual Quem entrar no curso Só quem entra no curso Entende isso Só quem vai estar lá presente Vai entender isso E assim Existe um contexto Dentro de tudo isso aí Um início Um meio E um fim Esse fim Ele tem assim Uma porta infinita Que você olha assim E não acaba mais Porque música Você está aprendendo Todos os dias Mas dentro de você falar Eu sei tudo Não sabe Vai aprender o resto da vida Vai morrer E não vai saber tudo Música é assim O prazer que aumenta Cada dia que passa Exatamente Exatamente Você está sempre À procura de alguma coisa Marcos Vinícius Me fala Para aquela Quem está em cima do muro Assim Que fala assim Meu Deus Não sei como é Que não caiu do muro ainda Assim Não é nem live do muro Mas Tem muita gente Que fica assim Beliscando na internet Na verdade Eu vou contar Para vocês rapidinho A história A verdade Que quando eu decidi Tocar violão Aprender a tocar violão Mesmo Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara de sorte O Doni foi meu primeiro professor Eu nunca fiz aula com ninguém Nunca procurei estudar ninguém Só estudando errado Caçando Fuscando dentro de internet Uns caras muito doidos Acho que toca lá Um Tiririca lá Docica lá Do Beto Barbosa E sabe Que sabe ensinar violão Os caras não sabem nada não Foi o Doni Que Através do Doni Eu senti firmeza Falei Vou aprender agora Igual o meu amigo Wagner falou Se for para rasgar dinheiro Eu vou rasgar agora Eu estou ficando é doido É isso aí Mas minha mensagem para você Que tem esse sonho De estar tocando violão Está aí brincando Igual a gente está brincando Dediques Quem sabe Quem sabe Dediques Dediques E você vai voar Joga a bola no campo E parte para o gol Se você não fizer isso Quem sabe Essa pessoa Que está te ouvindo agora Pode estar no Prata da Casa Daqui um tempo Eu quero ver você aqui Igual está a gente Bater no papo Conversando Tocando Rindo Brincando Pedindo um ao outro Violão aí De presente Né Wagner Meio do Wagner Está vendo Eu pedi Parabéns Olha Só tenho que agradecer a vocês Muito obrigado De coração Wagner Por ter aceitado Obrigado a você Obrigado por ter me convidado Obrigado a todos Que tiveram paciência De nos ouvir até agora Estou muito feliz Em estar aqui E o convite foi feito Só me trouxe alegria Pode ter certeza disso Marcos Vinícius Também eu agradeço Muito Muito De verdade Vocês dois São duas pessoas especiais O nome Pratas da Casa Não é à toa Obrigado por ter Aceitado Eu que agradeço Agradeço você Dona Agradeço aí o pessoal Equipe toda Lucas Claudinha Como é que chamou O irmão do Lucas O Leandro O Leandro O Leandro Se falar o nome Todo mundo aí A equipe é grande Até amanhã Não dá Não dá Quero agradecer Agradecer a todos aí Que tiveram a paciência Igual o nosso amigo Wagner Falou aí de estar tolerando A gente aí até agora E agradecer Mandar um abraço Para todos os meus amigos aí Para todos os alunos Da plataforma aí Em especial Meus grandes amigos aí O Cid Minuto Cid Minuto Cid Minuto O Cid Minuto A Jânia A Marcela Toledo Elisângelo Boca Júnior Vou falar O Boca Flix O Boca Flix O Boca Flix O Cid Minuto Gente Não vou falar o nome De todo mundo não Mas todo mundo Está aqui dentro Aqui E é vocês que fazem Eu Estar querendo ser melhor Cada dia Show de bola Agradeço A todos vocês Que estão Acompanhando a gente Nessa jornada A O Boca Está aí também A O Boca A Oliva Olha só Vai dar um abraço O Oliva é aquele menino Lá dos peixes O Elson O Elson O Cid Olha o Cid aí Cid Minuto O Cid Minuto O Cid Rapaz Eu estou dando Eu estou fazendo a live A hora que eu escrevo E falo Cid Minuto Meu Deus E aí Cid Esses meninos Pegou agora Todo mundo fica falando Mas Ele é tão Uma pessoa Tão carinhosa Que Olha Não tem nem explicação Eu não vou falar Mais nada não Chega amanhã A gente Vai ter A aula Que vai quebrar tudo Aguardo vocês E quem entrar Nessa nova turma Agora Vai estar aí Com o Cid Minuto Vai estar com o Marcos Vinícius Wagner Toda essa turma O Boca A Jane Vai estar só Com gente boa Vai entrar Com uma comunidade Incrível É transformador Não tem explicação Não tem mais O que falar Não É só falar Mais uma vez O povo que quer Tocar violão Guarde essa palavra Dentro do coração Arte E aí você vai embora Exatamente Essa é a palavra Mágica Para tocar violão Arte 5 minutos 5 minutos As extensões Os temperos E como tudo funciona Mas tem muita coisa Nessa aula Além Além desses temperos Lá no finalzinho A feijoada Fica completa Fica completa Isso Isso Será Essa aula Será Será As 8 horas Então Marca aí Na agenda Marca no celular E a gente vai se ver Amanhã As 15 Horas E a noite As 8 horas Combinado? Obrigado Wagner Obrigado Marcos Obrigado Boa noite a todos Boa noite Boa noite a todos Boa noite pessoal Um beijo no coração De cada um Abração Até mais